O ano de 2022 tende a ser um ano muito difícil para o Grêmio e também para os seus torcedores. Como vocês sabem, agora em 2021, apesar de ser um dos elencos mais caros do país, o Grêmio acabou rebaixado para a segunda divisão pela terceira vez na sua história. E como vocês sabem, quando um time vai para a Série B, as coisas mudam. Por questões financeiras, você não consegue mais manter o mesmo elenco, precisa mudar muitas peças e também passa a receber menos dinheiro da televisão e também dos seus patrocinadores. Então, para o Grêmio voltar para a Série A em 2023, precisa fazer um trabalho muito inteligente em 2022. E eu quero mostrar isso para vocês nesse vídeo aqui. Quero mostrar quem pode chegar para o time do Grêmio para essa temporada para jogar a Série B. Vou trazer nomes que interessam e os nomes que até o momento também já foram confirmados. Tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo, ver todos os nomes e depois colocar sua opinião nos comentários. Tudo isso, então, você confere agora após a vinheta do futebol brasileiro. Jogar a Série B é totalmente diferente de jogar a Série A. Na Série A, apesar de muita gente dizer que o nível é baixo, querendo ou não, na Série A você tem jogadores muito mais técnicos, jogadores que já passaram por seleção brasileira, por futebol europeu, e os gramados da Série A também favorecem muito mais um jogo de qualidade. Na Série B, é um jogo totalmente diferente, muitos gramados em péssimas condições, o jogo é muito mais físico, então você, quando vai para a Série B, tem que montar um elenco de maneira inteligente, focando muito mais nessa questão de conseguir o acesso. Jogadores que estão acostumados com a Série B, acostumados com o jogo mais físico e que envolve também muito mais vontade e raça do que propriamente qualidade. Então o elenco do Grêmio tem que ser um elenco com cara de Série B, não adianta você ter jogadores de Série A porque tem que mudar o perfil, não tem jeito. Um exemplo até que eu passo para vocês desse ano que passou, é que o Vasco montou um elenco com vários jogadores que passaram praticamente a vida inteira jogando na Série A. O Vasco tinha Nenê, tinha Marquinhos Gabriel, tinha Leandro Castan, Zeca, e no filme que aconteceu, o Vasco não conseguiu subir, porque às vezes um perfil de jogador de Série A não serve para a Série B. Então vamos começar aqui com os reforços que já foram oficializados pelo Grêmio ou então que estão a um ponto de serem contratados. Vamos começar pela defesa. O primeiro reforço confirmado do Grêmio para 2022 para jogar a Série B foi o lateral esquerdo Nicolas. O Nicolas pertence ao Atlético Paranaense, tem 24 anos e assinou com o Imortal um contrato de empréstimo de uma temporada. É um cara que já tinha trabalhado anteriormente com o Wagner Mancini, lá no Atlético Goianiense, e é um jogador que pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. Então o Nicolas foi o primeiro nome confirmado para 2022. O Grêmio correu no mercado, se movimentou e acabou acertando com dois jogadores que estavam em 2021 jogando pelo São Paulo. O primeiro deles é o zagueiro Bruno Alves. O Bruno Alves tem 30 anos e chega por empréstimo até junho de 2023. O Bruno Alves, vou ser sincero, não fez um bom ano de 2021 pelo time do São Paulo. Chega como uma peça aí para poder somar no elenco, mas reafirmo, é um cara que não estava bem vestindo a camisa do tricolor paulista. E aí o outro jogador que foi contratado, que é um nome que é um velho conhecido da torcida do Grêmio, é o lateral direito colombiano Luiz Orejuela. Orejuela tem 26 anos, além de jogar no São Paulo e no Grêmio aqui no Brasil, jogou também pelo Cruzeiro. No caso do Orejuela, é um jogador até que é bem caro, então ele chega por empréstimo de um ano e o São Paulo vai pagar a maior parte dos vencimentos. Agora vamos para os jogadores que interessam ou então que foram sondados. Começando pela defesa, um nome já confirmado pela diretoria do Grêmio. Que está na mira, quem interessa é o zagueiro Gaston Suzo. O Suzo tem 30 anos e joga pelo Arsenal de Sarandi. É um dos nomes que é uma das prioridades do Grêmio para essa próxima temporada, até porque a gente sabe. O Jérô Mel vem sofrendo muito com lesões, o Kahneman também. Então você ter sempre mais duas, três peças para poder revezar ali na posição é sempre muito importante. Então além de ter o Bruno Alves agora, que chega do São Paulo, o Suzo é uma outra opção que o Denis Abraão está trabalhando em cima. Agora a gente vai para o meio campo, onde aqui a gente tem nomes que são até mais conhecidos de vocês. O primeiro deles é o Meia Johan. O Johan aqui no Brasil surgiu na Chapecoense, jogou pelo Palmeiras e agora está no Atlético Mineiro. É um Meia de 28 anos que está sem espaço lá no Gala, até porque o Gala está com muitas estrelas, então ele está liberado para procurar por um novo clube. O Grêmio fez uma primeira sondagem pelo Johan e o Coritiba também. Então vamos ver quem no fim vai levar o Johan. É um cara que para a Série B, eu acho que sim, pode agregar. É um Meia inteligente, é um Meia que bate e falta bem, é uma coisa importante na Série B, essa questão da bola parada. Vamos ver se o Grêmio vai ou não vai avançar pelo Johan. E de toda essa lista aqui, o nome que eu considero o melhor que o Grêmio foi atrás é o Meia Jean Carlos. O Jean Carlos tem 29 anos e pertence ao time do Náutico. Tem contrato com o clube pernambucano até o final de 2022. Em 2021, o Jean Carlos já jogou a Série B pelo Náutico e teve um desempenho muito bom. É jogadores com esse perfil que o Grêmio realmente tem que ir atrás. Nessa Série B, o Jean Carlos fez 11 gols e deu 9 assistências. Então são jogadores com essa fibra, com esse perfil que o Grêmio tem que buscar para a Série B. Reafirma, é um campeonato totalmente diferente do perfil de jogador que geralmente está na Série A. E agora indo para o ataque, um jogador que está muito perto de ser contratado pelo Grêmio é o atacante Janderson. O Janderson pertence ao time do Corinthians, mas jogou a última temporada, as últimas duas temporadas na verdade, emprestado ao Atlético-Guaniense. Ele também já trabalhou com o Wagner Mancini. É um atacante de velocidade pelo lado do campo, que tem essa questão do drible também, que é importante na Série B, principalmente para cavar faltas, porque a bola parada é fundamental, até pela irregularidade dos gramados. Então o Janderson está muito perto de ser contratado pelo Imortal. Jogador de 22 anos que chegaria com o contrato de empréstimo de uma temporada. Vocês podem perceber que o Grêmio está recorrendo muito a empréstimos, justamente porque são jogadores por perfil da Série B. Depois que você sai da Série B, esses jogadores vão embora também, e aí você contrata jogadores com o perfil de Série A. É assim que se trabalha quando está na segunda divisão. Então agora, torcedores do Grêmio, eu peço para que vocês venham aqui nos comentários e coloquem desses sete nomes que eu trouxe, quais vocês gostaram, quais vocês não gostaram, e se vocês acreditam que o Grêmio vai conseguir subir em 2022. Vai voltar para a Série A em 2023? Coloca aí tudo o que você pensa. Então, pessoal, esse foi o segundo vídeo dessa segunda-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever para sempre receber novos conteúdos. Compartilha, comenta e não se esqueçam também de me seguir na minha rede social, que está aparecendo aqui. Fechou? Então é isso, pessoal. Uma boa semana a todos. Até amanhã. Até o próximo vídeo. O Viní Vaginira aqui. Valeu. Falou e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri